Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o som da mais linda melodia Nem os versos dessa canção vinham valer Nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia Um dia se revelou quando te vi